Abertura Abertura Defende Armani Carregou o Gundogan, abriu o David Silva Rolou, Stern Salvou o Lhorri, tem rebote do Betar do Silva Vai pra fora Lhorri salva o Tottenham E o chão, só uma marcação, ele rola pra trás Kevin De Bruyne Que defesa é essa do Lhorri? Que que é isso? Reflexo puro Do goleiro do Tottenham Deixando pro Deleale levantar Llorente Salva Ederson E o desespero é tão grande Que o Laporte não quis esperar O Ederson chegar pra encaixar Olha o cruzamento Pé direito, partiu, bateu Gerou Caiu no canto esquerdo Peruana Farfan Girou, bateu, olha o Guerreiro Tira Debaixo do travessão tem rebote ainda Guerreiro dominou, bateu, espalma Viu a movimentação do Fred, arrumou, jogou no meio Quase ela chegou A bola chutada e o goleiro vai pro lance Desvia E tava todo mundo de olho lá dentro da grande área E chega um... Opa, se ele quiser sair do gol Nem foi... De... De... Diago Volpi Melhor não sair do gol Melhor ficar no gol Fazer pontes, palma Uma testada do... Prendeu, jogou atrás Mas a devolução foi ótima pra ele Na cara do goleiro Diago Volpi Diago Volpi salva o São Paulo Bola Arangues inverte o lado Acha bem o Bocejuri Ele bateu de primeira Galhese Vai saindo livre Cueva vai atrás dele Vargas levou a batida Defendeu Goleiro Arrancada do Nandes ali pelo lado direito Faz o passe Cáceres tentou no meio da área Cavani Espalma o goleiro Ponta É pra ele a jogada Encarou a marcação Bateu cruzado Cavani Defendeu o goleiro Outra defesaça do Domingues Ia ser um gol Caneman tira Bruno pega Sobra limpa Bruno bate Espalma Júlio César Sensacional Primeira grande chance pro Fluminense Guilherme bate na primeira trave É no gol Espalma Júlio tá viva Espalma Júlio de novo Salva o Grêmio Ainda pressionado ali o Sérgio Ramos Tirou pro meio da área Vai bater pro gol Espalma Cortou a Tirou no meio da área o Sérgio Ramos Bola sobrou pro Arthur Na grande área Pimpão tem cruzamento Hernando tirando Eric Camiles completa Pimpão de primeira Bonito Defesaça Pegou Douglas Lindo chute de Rodrigo Pimpão Cruzamento do Carleto na área Desvio de cabeça Fábio espalmou Fábio sensacional Inacreditável Inacreditável Levantou a cabeça Bola longa pro Messi Dominou Bateu Ospina Salva Impressionantes A batada do Messi A batada do Messi E a defesaça do Ospina Queimar Combrança autorizada Vai mandar direto Pé direito Ter Stegen Defesaça Certo